Salve família, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal, vamos falar um pouquinho do Flamengo, tem uma bomba aí pra mim trazer pra vocês aqui do Flamengo, só que antes de começar esse vídeo, como de costume, já vai deixando o seu like, se inscreve no canal se você for novo, ativa o sininho das notificações porque assim vocês vão ficar por dentro de tudo que tá rolando, tudo que tá acontecendo com o seu time, tudo que tá acontecendo no mundo do futebol, chega de enrolação, vamos começar o vídeo, eu tenho uma pergunta pra fazer pra você torcedor do Flamengo, já imaginou o Vidal jogando no Flamengo? Esse mesmo Vidal que joga no Barcelona, na seleção chilena, vocês já imaginaram aí o Vidal jogando no Flamengo? Vocês sabem que hoje no futebol brasileiro, o Flamengo é um dos poucos clubes que pode contratar jogadores de ponta, mesmo mundiais aí, pro seu elenco porque é um clube que tem bastante dinheiro, né, hoje no cenário nacional, são poucos os clubes que tem um financeiro elevado, financeiro alto. E o Vidal, mano, nos últimos dias, ele veio falando aí que ele teria um desejo de atuar pela camisa do Flamengo, né, olha onde a torcida do Flamengo tá chegando, olha onde o Flamengo tá atraindo fãs. O volante do Barcelona e da seleção chilena disse que teria vontade de jogar no Flamengo antes de encerrar a sua carreira, velho, se liga nisso. Ele disse que ama o futebol brasileiro, que gostaria de jogar no país algum dia e que se ele fosse jogar no Brasil, o clube que ele gostaria de atuar seria o Flamengo, porque é um time de apaixonados, assim como ele, disse o Vidal. Em 2018, ainda quando ele jogava pelo Bayern de Munique, o volante da seleção chilena havia revelado o desejo de atuar pelo clube rubro-negro em algum momento da sua carreira. E isso surgiu depois que ele conheceu o Maracanã na Copa de 2014. Ele olhou o Maracanã lá e falou caraca, mano, imagina eu jogando no Maracanã, Maracanã lotado, imagina isso, mano. E ele disse que gostaria muito, antes de encerrar a sua carreira, de atuar com a camisa do Flamengo. Mano, eu acho que pro Brasil, não só pro Flamengo, mas pro Brasil, seria um ganho enorme, porque o Vidal é um jogador que sempre atuou lá fora, jogou pro Bayern, jogou no Barça, tá jogando no Barça. E eu acho que o Vidal, fechando com o Flamengo, mano, seria uma vitrine enorme pro futebol brasileiro. É tipo quando o Seedorf fechou com o Botafogo, tá ligado? É um patamar muito acima, é um patamar muito elevado. Então eu acho que isso, é, tipo, colocaria o Brasil em uma vitrina um pouquinho mais elevada. O futebol brasileiro já é uma vitrina elevada, né? A gente tem vários jogadores brasileiros fazendo sucesso lá na Europa. E eu acho que se um jogador de peso desses viesse jogar no Brasil, mano, isso chamaria muito atenção lá de fora. E eu acho que o Brasil, o futebol brasileiro, tá precisando disso. Porque tem muito clube aqui do Brasil, mano, que não tá conseguindo pagar nem as contas direito, mano. Então eu acho que dar uma mídia a mais, dar uma visibilidade um pouquinho maior pro futebol brasileiro, pode chamar até mesmo patrocinadores de fora. Então eu acho que um jogador com a camisa, com o peso do Vidal, vir jogar num clube brasileiro como é o Flamengo, eu acho que a vitrine pro futebol brasileiro, seria muito boa, cara. Isso agregaria muito pro Flamengo, demais pro Flamengo, porque o Vidal é um zagueiro muito bom de bola. Como todo mundo sabe, o Vidal é um jogador de seleção chilena, o Vidal é um jogador de clube grande, já jogou no Bayern, tá no Barcelona. Então eu acho que isso agregaria muito pro Flamengo, demais pro Flamengo, que ganharia um jogador de extrema qualidade. E isso agregaria também pro futebol brasileiro, porque o futebol brasileiro tá precisando de jogadores assim. A gente tá perdendo muitos craques muito cedo, mano, saindo pra Europa. Então eu acho que um jogador de peso como o Vidal vir pro Brasil seria excepcional, seria excepcional porque o Brasil ganharia um jogador de qualidade, né, jogando aqui dentro, ganharia visibilidade lá fora. E o Flamengo também, como eu disse, ganharia um jogador excepcional que é o Vidal. Imagina, mano. Só pensa nisso, o Vidal jogando no Flamengo. Você, torcedor do Flamengo, curtiu isso aí? Já imaginou o Vidal jogando no Flamengo? Imagina só isso. Isso pode acontecer, cara. Como todo mundo sabe, no futebol tudo pode acontecer. E se isso acontecer, pra vocês ficarem ligados dessa e de outras informações do mundo do futebol, já deixa o seu like pra tá fortalecendo a gente aqui dentro do YouTube. Já se inscreve no canal, que isso é muito importante. E ativa o sininho das notificações pra não perder nenhuma novidade do seu time, beleza? O vídeo vai encerrando por aqui. Espero que tenham curtido. Se você curtiu, não se esqueça de deixar o seu like, como eu já disse. E é isso aí. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.